Eu era refém do seu corpo, você do meu queijo, se pago, se unir, sou o meu queijo, agora é passado, é toda a carteira. Estamos vivendo, em perigo, em todo o queijo, mudado, em verdade, eu quis ver o queijo, eu ganhei a minha, perdendo você. Jóia, vira ele, você não é margem, é linda, eu sou o meu queijo, a gente partiu dividido, eu morro por você. É o forró na praça. Olha a Maria aí, olha a Maria. Caralho, porra da açaí. Caralho, porra da açaí, mas o que você parece é isso? Caralho, porra da açaí. 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 Mas eu estou sabendo que ele não vai aceitar nosso plano Só porque eu não tenho sonho de cigano Só porque eu não tenho sonho de cigano Sem a cigandinha, a bola do meu coração Não tenho sonho de cigano Mas eu perdi na sua mão Não tem sonho de cigano E eu concordo com o casapelo Entre ele e você Mas eu tento sabendo Que ele não vai aceitar nossos canos Só porque eu não tenho sonho de ciganão Só porque eu não tenho sonho de ciganão Valeu, galera, obrigado E até a próxima, né? Valeu, Tânio, obrigado, meu irmão Olha aí Uma salva de palma calorosa Para o Doutinho Doutorzinho do forró Muito bem, Doutorzinho do forró Ô, 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 ô Dá só um gravezinho aí, mas a minha avó E tira esse, um pouquinho do reverb Um pouquinho só Aí Aí, tá bom, tá bom, tá bom Obrigado, obrigado A Frisa Cássio Vem aqui e compra o CD dele pra ajudar A dona Alcina O Maxwell viajou Valeu, Tânio Eu vou acabar mais Até terminar aqui o pessoal Galera, dá pegada de vaqueiro Tem que vir aqui Porque quando der aula Estrela, tchau Ó, galera, dá pegada de vaqueiro Beleza? É, tem que ser que nem Grande abraço Grande abraço aí Os vim da pegada de vaqueiro Tá com arana Tá lindo, tem forró Olá, tudo bem Atamira, eu quero agradecer A todos aqueles que apareceu No forró lá Nas matrinhas Sábado e domingo Doutinho de novo Se expulou no forró Nessa, que só viajou Mas Agradeço a todos aqueles que apareceu Sábado e domingo tem de novo Zé, que é obrigado E aqueles que Vão por corró no bagadão Só com surra Vem aqui e vem aqui 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 Porque você me chama Vem aqui na mão Só porque roubei seu coração Eu vejo diferente É 81 anos só Olha essa amiga aí Vem aqui Olha a carga Só mais para os lados aí Pessoal da prefeitura Municipal de Irapiraca Prefeito Luciano Barbosa Um abraço aí A gestão do prefeito Ei, meu amigo Vamo junto aí Curiosidade Nordeste Oficial Descansa aí que o jovem é topado Valeu, galeguinha E o maracalhão Pessoal, estamos falando em nome de Grupo Coringa Patrocinador No Beleza no Sertão Em nome de Zé Pacheco Prefeito Municipal de Irapiraca Ricardo Pacheco ARS Garantia Fanex Telecom Solar Vision E não me enviaram de Leitanda Loja dos Rodões Açúcar e Melo Coelho Casa dos Arreios Sovãs A Grécia Churrascaria E também de Palmeiras Trator Pedro Lacações Pedro Lacações G. Forros Alisson da Multicalha Borrom Tazeira Chagatazê Correio Santana Com Cré Novo Com Águas E Memorial Enquanto Jesus J. R. Gás Verador Mascana A C. Fardamentos A Grécia Alimentos Alto Posto Líder J. R. Promotora De Prestes Consignado E Copa Gris De São Sebastião Alagoas É isso aí Esses são os patrocinadores Do canal Beleza no Sertão Pra ser com a gente Os patrocinadores Oficial Quer fazer parte Do Beleza no Sertão Também fazer Suas propagandas Suas divulgações É só ligar pra gente Que a gente tá junto Misturado aí No telefone 9 9982 De novo 999 57 22 23 É o Futurana Praça No centro da Piraca Todas as segundas-feiras Estamos juntos Misturados aqui Nesse momento especial Nesse forró maravilhoso Deixa o like Compartilha 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 Se eu tivesse que ter um lugar Desculpa Se eu tivesse que ter duas Seria você Seria você A outra Filha sua Tuas Foi igual ao meu Vou caminhar Eu não te tocaria Vou nada nessa vida Eu não te falaria Vamos lá Segura Segura É moída É moída É moída Vamos ver se a relação Se eu tivesse que ter um lugar Eu não te falaria Se eu tivesse que ter um lugar Eu não te falaria Eu não te falaria Eu não te falaria Comissão Calma Que desculpeiro Olha O que é isso? 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 O que é isso?